Sejam todos muito bem-vindos aqui no NEC, hoje 23 de agosto, teremos continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo, Soluções de Alguns Problemas pela Doutrina Espírita, capítulo 3, paramos no item 60, nas indicações de Kardec. Como havíamos falado anteriormente, resolvemos escolher algumas dessas indicações e, em particular, vamos falar sobre o castigo, sobre o caso de Lemarri, a entrada de um culpado no mundo dos Espíritos, todos se encontram no céu e o inferno, que o Beto, carinhosamente, vai estar esclarecendo, caso por caso, se der tempo, né Beto? Se não, nós somos Espíritos imortais mesmo, não precisa ter tempo, não tem problema, é isso? Seja bem-vindo a todas e a todas. Beto, é conosco. Boa tarde a todos. Boa tarde, Terezinha. Eu já estava preocupando contigo, eu disse, mãe, cadê tudo? Eu falei com o Beto, Terezinha, quando ocorre alguma coisa, ela já me coloca. Eu mandei uma mensagem para você, que talvez eu fosse atrasar um pouquinho. Ah, foi? Eu não vi não, minha flor. Eu até, até uns 15 minutos, eu que tinha visto, não. Ela já fica, você sabe que eu fico assim, mas o que está acontecendo? Então, vamos lá. Beto, é conosco? Gratidão, Beto. Gratidão. Oi, Terezinha. Oi, Beto, tudo bem? Oi, oi, todo mundo. Tudo joia, e você? Então, para a gente, talvez você esteja chegando, para quem está gravando, como está gravando, você está chegando aqui a primeira vez, talvez, quando a gente começa já falando de referência, você fica um pouco perdido. Estudo do livro O Que é o Espiritismo, o item 160, que a pergunta é, em que consistem os sofrimentos da alma depois da morte? Irão as almas criminosas ser torturadas em chamas materiais? Então, é uma pergunta em qual Kardec coloca várias coisas sintetizadas, resumidas, dizendo que essas chamas não poderiam ser materiais, porque nós somos, enquanto desencarnados, seres imateriais, e vai discorrendo. E aí ele pede e dá algumas referências para ver exemplos de desencarnados que trouxeram aí as suas experiências. Então, são essas que a gente vai estar vendo a partir de agora. Deixa eu só colocar em... Se for colocar em tela maior, é mais fácil de ler. Assim. Então, livro Céu e Inferno, capítulo 6, Espíritos Sofredores ou Castigo. Exposição Geral do Estado dos Culpados no Momento de Sua Entrada no Mundo dos Espíritos, ditada à Sociedade Espírita de Paris, em outubro de 1860. Logo após a morte, os espíritos maus, egoístas e endurecidos, ficam entregues a uma dúvida cruel quanto ao seu destino, presente e futuro. Aí tem uma nota da editora sobre espíritos maus e endurecidos. É importante destacar que a condição de espírito imperfeito utilizada por Kardec é uma generalização, ou seja, utilizada por um grande número de pessoas, é igual a gente faz em médias, quando a gente faz a média. Então, em média, tal coisa. Que inclui os simples e ignorantes, que, em sendo perfectíveis, elevam-se gradativamente pelas provas da vida até a condição de pureza. Os imperfeitos compreendem também os sofredores, classe daqueles que criaram imperfeições para si mesmos, pelo apego, o qual, transformado em hábito, configura-se em orgulho, egoísmo e demais imperfeições que, daqueles, derivam. A estes, caberá a trajetória do arrependimento, expiação e reparação como condição de superação do sofrimento, que é sempre transitório. Enfim, são os sofredores que se revoltam e insistem no erro, que se tornam espíritos maus e endurecidos. O que essa nota traz, então? É porque, como a gente começa a ler que, logo após a morte, os espíritos maus, egoístas e endurecidos, fica dando a impressão que eles já estão rotulados, de alguma forma, por serem assim. Então, a nota vem demonstrar que, tirando os simples e ignorantes, que estão em experiências aprendendo, os outros, que já aprenderam até certo grau, vão escolhendo qual caminho trilhar. E, muitas vezes, vai trilhando o caminho do egoísmo e do orgulho e tomando más decisões e acabam entrando nessa generalização que ele colocou aqui. Por isso que ficou bem explicadinho no começo, para a gente poder entender o que é esses espíritos maus, egoístas e endurecidos, que ele vai estar falando. Entendendo tudo isso, voltemos à leitura. Logo após a morte, os espíritos maus, egoístas e endurecidos, ficam entregues a uma dúvida cruel quanto ao seu destino, presente e futuro. Olham ao redor de si e não enxergam de início alguém que lhes possa sujeitar à perversa personalidade. E, então, apodera-se deles o desespero, porquanto o isolamento e a inércia são intoleráveis para os espíritos maus. Eles não elevam o olhar aos lugares habitados pelos espíritos puros. E aí, aqui, assim, duas coisas para a gente comentar. Primeiro, que aí ele tenta... A gente tem falado isso, mas é bom insistir, né? Que ele tenta trazer para a nossa linguagem condições difíceis de serem explicadas. Então, quando ele coloca não se eleva o olhar a lugares habitados pelos espíritos puros, não é o olhar do olho, porque o espírito não tem o olho igual a gente entende, não é o olho físico. É porque não consegue, então, vibrar, não consegue captar, não consegue perceber, porque já estão há tanto tempo vibrando nessa vibração mais baixa, que ele chama aqui de maigo ou isso endurecida, que não consegue perceber esse outro. E ele acaba ficando, se sentindo, né? Isolado, inerte, ou seja, sem movimento, sem ter o que fazer, no sentido de tudo aquilo que ele costumava fazer anteriormente. Ele começa a ter dificuldades de não poder fazer aquilo mais. E isso pode trazer rebeldia, revolta, etc. Então, é de tudo isso que ele está falando, mas ele tenta trazer em uma linguagem simples para que a gente entenda um pouquinho mais rápido. Porque a gente sempre gosta de lembrar que o livro tem um processo pedagógico. Então, explica os conceitos e depois vem os exemplos. Então, como a gente não está fazendo um estudo sequenciado do livro, a gente precisa estar lembrando esses conceitos, uma vez ou outra, para a gente não se perder achando que aquilo está falando daquilo que parece que depois a gente vai estar contradizendo. Mas é porque a gente já está explicando o que ele explicou anteriormente nesse mesmo livro, O Céu e o Inferno. E também que o que ele tem dizendo sobre espíritos maus, na verdade, não é um maus. Ele não é maus. Isso é apenas o momento dele. Quando se fala mal, eu acho tão forte, Beto. Eu acho muito forte. O que vocês acham? Terezinha! Peço que eu não captei, não, Terezinha. Eu acho, Zéia, eu acho assim, por tudo que a gente estuda, os exemplos que a gente vê, o que a gente vê na vida, aqui no cotidiano mesmo, na sociedade, tem espíritos que se envolvem realmente com o mal. Aquilo que Kardec fala, espíritos que se comprazem na prática do mal. porque eles... Mas eles não vão ficar indefinidamente assim. Estão assim. Eles não são assim. Eles estão assim, né? Porque eles estão numa fase em que eles acham mais vantajoso praticar o mal pra eles, né? Então, é uma fase que o espírito está passando. Mas é o mal, sim. Eles praticam o mal mesmo, né? Tanto encarnado como desencarnado, praticam o mal, não é? Quando estão envolvidos nessa vibração. O que você acha, Bento? Achei que mais alguém ia comentar. Fiquei esperando. Vou trazer conceitos de ciências públicas, ciências sociais públicas atuais. Hoje em dia, a gente não fala mais morador de rua. Porque morador de rua seria um rótulo e seria uma condição que aquela pessoa tem, pronto, acabou. Hoje a gente não fala deficiente físico mais. Então, hoje a gente fala pessoa em situação de rua, porque ela é momentânea e transitória, e pessoas forjadoras de deficiência. Ou seja, a gente demonstra na fala, apesar dela ficar um pouquinho maior, algumas pessoas sentem que isso é complicado, mas a gente retira o rótulo da pessoa e demonstra que é uma condição transitória. E, principalmente, ela não é somente aquilo. Eu acho que quando a Terezinha trouxe a ideia, foi bem interessante. Então, existem espíritos que utilizam e praticam o mal, às vezes, durante muito tempo, até séculos desencarnados. No entanto, isso não se classifica como um mal, igual a gente entende. Então, pronto, mal é, acabou. Eu acho que essa é a mudança e virada de chave que a gente precisa ter. No entanto, se todas as vezes o Kardec fosse explicar tudo isso, realmente seria difícil. Então, é mais fácil você colocar espíritos maus, porque ele já explicou nos livros anteriores o que significa essa maldade, o que é o mal, o que é espírito mau, etc, etc, etc. Acho que é por isso que ele está entendendo que quem chegou aqui entende o que ele está querendo dizer. Mas é bom a gente estar sempre frisando e lembrando que talvez a pessoa esteja tendo contato pela primeira vez agora. Exatamente, porque nós estamos aqui no estudo. Então, certos pontinhos, certas coisinhas, amplia, fica mais suave. Como vocês estão aí explicando, como vocês são conhecimentos, conhecedores da causa, fica muito fácil a compreensão. Não é só porque estamos aqui lendo que vamos sair correndo para poder terminar esse artigo. Isso. Não. É bom conversarmos para poder realmente. Não é que a gente está. Ah, o espírito é mau, mas é uma fase. Ele está nessa condição, né? É como às vezes a gente fala, a gente encontra as pessoas com muita facilidade, não é? Uma pessoa, vamos supor, a gente fica sabendo que uma pessoa mentiu. Ela mentiu uma vez para mim. Aí eu rotulo, ela é mentirosa, né? Então, ela mentiu uma vez, isso não significa que a vida toda dela, ela vive mentindo, né? Então, a gente tem essa, esse hábito, né? De rotular as pessoas e generalizar, não é? E é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. É verdade, é isso aí. E aí, continuando a leitura, olá, o Antônio entrou aí, né? Olá, Antônio, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa tarde, né? Antônio, sei nem que horas ela nos Estados Unidos, não sei, nem sei se é tarde, né? Obrigada. É, observa um ambiente ao redor. Quem foi? Se a gente trazer o mal em português, ele é até mais suave do que a gente trazer em alemão, você já percebeu? Já. Porque se a gente trazer o mal em alemão, que é beijo, aí você vê que é realmente aquela pessoa mesmo que pratica mesmo somente a maldade e é bem mais do que o mal, não é? É. Então, eu acho que a gente falar em português já sai mais suave, porque às vezes, por exemplo, uma criança, você vê uma pessoa que faz mal aqui na rua, ela fala, ih, mama, essa pessoa é obesa, é muito mal. Aí, não, acaba a mãe corrigir, eu falo, não, ele não é mal, ele está no momento assim, mas põe na cabeça de uma criança uma coisa, até um adulto, porque os adultos também reagem assim. Verdade. Acho fascinante isso, essa questão de idioma, o quanto que às vezes uma palavra, uma cultura é diferente de um ambiente para o outro, o quanto isso pode ser significativo. Na verdade, é sempre que eu estou trazendo, como nós estamos falando em português, somos brasileiros, mas tanto a Marinette, a Marinette, o Antônio, eu, estamos em culturas diferentes. Imagine, Antônio está numa cultura parecida lá com a nossa, mas aqui, Suíça e Alemanha é diferente. E o idioma germânico, ele é preciso, ele é racional. Muitas vezes, inclusive, a própria palavra já está explicando tudo. Obrigada. É, mas eu estou aqui pensando assim, até em inglês, bad, que é mal, tem evil, que é mal, muito mal, levado à ideia de inferno, inferno no sentido teológico. Então, também, no inglês, até por ser idioma anglo-saxão, acaba tendo origens também próximas do alemão, faz a gente pensar que, tipo, existe diferença. O que a gente, quando vai ver na Grécia, existe uma diferencinha nas palavras, existem tipos de amor, existem tipos de afeto, existem tipos de mal, etc, etc. Então, faz sentido de ter palavras diferentes. Para a gente, a gente acaba usando tudo no mesmo balai, essas. E também tem um detalhe, que nós não podemos esquecer. Vamos imaginar, uma pessoa muito cruel, um assassino, seja o que for. Ele tem dentro dele algo de bom por alguém, ou por alguma coisa, ou por um animal, ou por uma pessoa. Ele tem um sentimento, porque ninguém é totalmente mal, e ninguém é totalmente bom. Nós somos uma mescla, a gente tem momentos em que a gente está bem, está tranquilo, está sereno, e tem momentos que a gente está com raiva, a gente está nervoso, irritado. Então, é por isso que não se pode rotular ninguém. Ops! É porque Antônio está em dois aparelhos. Eu vi, por isso que eu silenciei rapidinho. também silenciei. Bom, aí continuando a leitura, a gente parou que eles não elevam o olhar aos lugares habitados pelos espíritos puros. Observam o ambiente ao redor e rapidamente percebendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, agarram-se a eles como a uma presa, servindo-se da lembrança das faltas pretéritas destes, faltas incessantemente recapituladas pelos maus espíritos por meios de gestos zombeteiros. Todas as vezes que a comunicação, esse aqui é o espírito do George, é dele, é mais rígido. E isso é interessante a gente ver em espíritos, perceber a linguagem e lembrar, ah, é o que ele está falando, então ele tem essa forma de dizer. É sempre um pouquinho mais rígida mesmo, mais dura, né? E aí o que ele está falando aqui? Sim, fala dessa. E aí a gente vai perceber que nessa parte ele está falando que vão se conectando de forma, em ondas vibratórias e se aproximando naquilo que a gente está cansado de saber que semelhante atrás semelhante e através disso começam-se, vamos dizer, no que a gente entende aqui hoje, a usar um ao outro de forma simultânea. Bom, se é interessante para mim, eu te uso e vice-versa. Em outras palavras que ele está falando e classificando eles com alguns nomes para ficar fácil da gente entender, mas é isso que ele está falando que a gente vai, espíritos assim, vão fazendo no mundo espiritual, vão se usando uns aos outros com propósitos baixos, e muitas vezes negativos. Tem interesse? É isso aí mesmo, eu ia falar justamente isso, o que Kardec fala, que os espíritos se reúnem no mundo espiritual por afinidade. E quando ele fala que observa o ambiente rapidamente percebendo os outros espíritos que estão em uma situação difícil, é a atração por afinidade, que ele se reúne no mundo espiritual por afinidade. Ele usou uma linguagem aqui diferente, mas no sentido é esse, né? É. Sempre ele traz uma linguagem mais dura, um pouquinho, natural. Isso é de cada um. Não lhe sendo o suficiente lançam-se à terra quais famélicos abutres, de forma vertiginosa abutres, e procuram entre os homens uma alma que dê acesso fácil às suas tentações, agarrando-se a ela, exaltando-lhe a ambição e tratando de minar-lhe a fé em Deus. Ou seja, ele acaba, aqueles que se afinizam no plano espiritual, acaba buscando aqueles que também se afinizam no plano material. E aí, juntos, acabam buscando cada vez mais acesso ao que ele chama aqui de tentações e geralmente a gente pensa nas coisas mais óbvias, mas é principalmente orgulho, egoísmo, vaidade. Ele vai até trazer esses exemplos, ciúme, inveja, etc. Então, acaba sendo que nas coisas minúsculas, que às vezes a gente nem dá muita importância, a gente acha que não é importante, acabamos atrair a afinidade daqueles que também vibram nessas mesmas condições. Quando finalmente tornam-se senhores de uma consciência, vendo a presa assegurada, estendem a tudo que aproxima de sua vítima seu fatal contágio. Ou seja, aproveita esse momento para aumentar ainda mais aquela vontade que a pessoa já tem, independente de seja positiva ou negativa. Nesse caso aqui, ele está falando de vontades negativas. O espírito mal, ao pôr em prática seu ódio, é quase feliz sofrendo apenas nos momentos em que deixa de agir ou quando o bem triunfa sobre o mal. Essa parte é interessante porque está dizendo que assim como nós quando estamos com pensamentos e atitudes ruins em relação a qualquer coisa, se a gente pensa assim, ah, tal pessoa é uma pessoa ruim, eu não gosto desse tipo de pessoa. Quando algo ruim acontece para ela, muitos de nós nos sentimos satisfeitos disso acontecer. É isso que eu estou falando. E acaba se satisfazendo. Ele usa a palavra feliz e talvez não fosse a melhor palavra, mas vamos trocar por satisfeito para ficar bom. Satisfação, né? A gente acaba satisfeito por algo ruim de acontecer com alguém que a gente não gosta. é comum nesse tipo de vibração entre esses espíritos e os encarnados se sentirem assim, satisfeitos quando coisas ruins acontecem. Aí ele continua dizendo os séculos no entanto vão passando e o espírito mal de súbito sente as trevas a envolvê-lo com seu círculo de ação restringindo-se. Sua consciência que se manteve muda até então faz com que sinta os aguçados espinhos do arrependimento. Então ele coloca que dependendo ou seja aqui é importante dizer por que ele está colocando o espírito mal, não sei o que. Quando ele coloca séculos quer dizer que aqueles que já estão tão habituados a agir nessa vibração que até se esquecem de que existem outras. E isso é comum inclusive cultura. A gente está falando de cultura acabou de falar de cultura diferente. A gente vive no Brasil um tempo e a gente acha que as outras culturas nem existe outras tão boas ou piores que as nossas ou o contrário que as outras são melhores e a nossa é pior e vice-versa. Aí você vai em outro país talvez o pensamento seja o mesmo. Então é comum a gente viver muito tempo em uma cultura e achar que ela é a única possível. Ela é a única interessante. Estava vendo um artista um vídeo de ontem, semana passada não sei falando que foi até a África para fazer umas filmagens e tal e está lá filmando e terminou pegou um monte de papéis para pegar assinaturas de direitos autorais daquelas pessoas que foram filmadas. Aí pega assinatura aqui e lá aí tinha um senhor africano assim no canto olhando para um lado olhava para o outro e perguntou o que é isso aí? Fala isso aqui são os direitos autorais direitos de imagem que você precisa assinar e tal e ele falou assim nossa vocês estão andando muito com os brancos aqui a gente ainda acredita na palavra das pessoas. Aí o pessoal levou um susto porque falou nossa na nossa cultura não existe isso mais tem muito tempo. assim a fala dele quando ele fala assim está andando muito com os brancos é porque dentro da cultura dele aquilo é comum e normal e ele não consegue enxergar fora mas talvez você vai numa aldeia pequena na Suíça você vai numa aldeia pequena na Inglaterra tem essa mesma cultura porque não estão acostumados com a cultura diferente isso é muito interessante a gente acostuma com a cultura e acha que ela é a única é o que está falando aqui o século se passa durante tanto tempo a pessoa mergulhada no que a gente chama de maldade de mal que ela não consegue perceber muitas vezes outras possibilidades ela pensa que essa é a única interessante retornando assim a parte cultural para nós é claro que existe a mentira mas é desnecessária quando existe a mentira até normalmente quando existe quando eu falo alguma coisa já pesa mais a consciência porque bom eu não sei nas atuais eu não posso falar gente das gerações atuais eu posso comentar nas anteriores isso sim então não havia necessidade para que mentira para que porque todo mundo todos aqui tem o seu trabalho tem a sua tem a sua bom aqui como é a parte materialista tem a sua conta bancária que é isso então dentro eu vou tenho que dizer assim das pessoas no qual eu tenho contato não existe e quando há alguma equivocação vem pedir desculpas assim e não é não se sente humilhado ou humilhante é alto é algo natural interessante isso eu acho interessante é interessante principalmente nos países europeus eu acho isso muito interessante fila tem uma fila alguém sai da fila todo mundo dói para a pessoa parecendo que a pessoa fez a coisa mais equivocada do mundo mas no fundo é alguém chegou antes alguém chegou primeiro era uma coisa básica aqui no Brasil tem congresso espírita isso me dói tem congresso espírita é palestra espírita às vezes é alguém mais conhecido o pessoal chega mais cedo está ali na fila abre os portões ninguém lembra de fila todo mundo sai eu acho isso assim eu fico olhando com tristeza no coração fala assim mas se a gente não consegue aqui a gente vai conseguir aonde? eu fico triste são coisas culturais básicas que a gente pensa assim cara, mas já era para ter melhorado um pouquinho podia ter melhorado é básico e falando um pouco porque quantas pessoas estão vendo sobre a cultura a Marinette eu não sei a realidade aí Antônio eu não posso dizer eu entendo aqui da Europa até isso está modificando né Marinette e como está modificando lastimosamente para o negativo e como? vocês me ouvem agora? sim sim eu estou comprovando o meu outro sistema está acontecendo volta e meia eu não consigo mas o Zé aqui a cultura europeia eu digo pelas poucas vezes que eu fui lá em países diferentes não é muito diferente não é justamente a ângulo saxônico mas a alemão aí também na Suíça essa região toda aí não é muito diferente daí não porque aqui é muito foi se iniciou por essas essas populações né mas esse negócio que o Adilson acabou de falar aí realmente é é o sentimento que a gente tem é esse porque aí aí não é cultura né aí um problema mais mais é de descultura tem que criar cultura aqui você aqui Adilson você tem problemas seríssimos inclusive Beto é o Beto é o Beto o nome dele é Beto e o que que eu falei o Dilson é coisa de idade mesmo é faz parte o Beto pois é não aqui cara você tem problema sério você tá numa fila aqui você vai enxotado não é reclamaçãozinha por que que você não principalmente as pessoas mais idosas elas ficam enfurecidas na verdade até esse problema é outra coisa também por exemplo levantar e dar o banco uma pessoa mais idosa no metrô por exemplo é muito comum na fila as pessoas normalmente dependendo nem filha eles pegam né mas vai furar uma fila que tem uma senhora idosa nessa fila e entra na frente dela cara e aí não é bem cultura né aí é realmente um mau hábito que o brasileiro tem isso aí não é só brasileiro a América do Sul de Mão Geral eu aqui por exemplo é muito latino né e outras coisinhas que aí não é aí seria não é nem cultura descultura quer dizer é um problema de educação também porque é aí que entra a coisa né quando o europeu se avora do começo da fala aí que eu peguei quando eu entrei atrasado my apologies pra vocês eu vim correndo mas no começo era essa coisa de que europeus tem aquele aquela presunção de civilidade superior isso é egoísmo isso é ignorância tão tanto igual quanto a egoísse a ignorância do cara que desrespeita a fila eu não vejo diferença nenhuma aliás eu diria que o europeu ele termina o americano o europeu se ele for eles incorrem o erro maior ainda porque nós não somos superiores a ninguém somente aqui nesse ambiente a gente tá aprendendo isso com muita clareza e não existe negócio e a e a cultura europeia que se acha muito civilizada vive aí há milênios se matando um ao outro né então é muito é muito pelo contar nesse aspecto e aí não é falar mal é uma constatação é mais miséria do que brasileiro apesar dos erros dele é um povo alegre feliz que tem a alma no coração o brasileiro tem uma reputação fora do Brasil extraordinária obviamente que uma crítica aqui ali acolá não tira essa qualidade que é você quer ver outro povo bem parecido com a gente na Europa também é o irlandês meu filho ficou impressionado na ilanda espero que ele viaja meu filho é bem brasileiro nesse sentido ela adora então é aquela coisa a gente vai aprendendo que a gente é ser humano em níveis diferentes de conhecimento agora o aspecto cultural a cultura toda ela é bela bonita deve ser louvada quem fala mal de cultura é de violança também não existe cultura feia não existe cultura ruim sabe isso é uma coisa assim medieval ainda tem esse tipo de mentalidade e aí a pessoa tem que se lamentar por isso porque cultura é cultura e os aspectos que a distinguem é o que faz a diferença e a somatária no conjunto nós somos um planetinho todo mundo ligado tentando caminhar numa mesma direção não vai ter como fugir disso e aqui a gente aprende isso melhor do que em qualquer lugar porque também a gente começa a entender esse sentimento de humildade verdadeiro verdadeiro então eu gostaria só de falar uma coisinha Beto não sei ainda nessa frase aqui que eu achei achei uma coisa pra gente também comentar ele fala os séculos no entanto vão passando o espírito mal aquele espírito que fica séculos naquela situação o espírito mal de súbito sente as trevas envolvê-lo com seu círculo de ação restringindo-se sua consciência que se manteve imuda até então até então sua consciência estava ali adormecida porque nós temos os espíritos ensinam que nós temos as leis divinas impressas na nossa consciência o espírito mal também tem está lá na consciência dele mas ele como que abafa ele deixa lá de lado não presta atenção na sua consciência e vai agindo vai agindo mas chega um momento e que a sua consciência começa a despertar vamos dizer assim aquela consciência começa a mexer com ele mostrar alguma coisa para ele e ele faz com que ele sinta aí nesse momento os aguçados espinhos do arrependimento é quando ele começa a ter consciência da sua ação ele começa a ter consciência daquilo que está fazendo porque chega esse momento para todos esse momento chega para todos mais cedo ou mais tarde chega então eu acho tão importante esse momento eu sempre que a gente conversa sobre isso eu falo gente isso é um passo tão importante é sofrido do espírito é muito sofrido mas é um passo importantíssimo porque é um começo de rever um começo de se mudar o rumo da existência o arrependimento sincero é verdade aí ele começa a sentir isso e aí continuando a leitura aqui inerte levado pelo turbilhão o espírito mal vagueia sentindo como dizem as escrituras arrepiarem-lhe-se arrepiarem pelos terror salmo 119 versículo 120 ele coloca escritura ele faz uma referência a uma escritura não tarde então a fazer-se um grande vazio nele e ao seu redor é chegado o momento em que ele deve espiar apresenta-se a reencarnação a reencarnação ameaçadora que ele enxerga qual for uma miragem com as provas terríveis que o esperam gostaria de recuar mas avança e precipitando-se no imenso abismo da vida ele rola assustado até que ele recaia sobre os olhos o véu da ignorância vive age e de novo culpado sentindo em si não sei qual lembrança inquietante quais pressentimentos que o fazem tremer sem contudo fazer com que ele recue do caminho do mal exânime após uma carreira de crimes ele vai morrer estendido sobre um gravato ou sobre um leito que importa o homem culpado sente agitar-se sob a aparente imobilidade vivendo um mundo de sensações esquecidas sob as pálpebras cerradas vê surgir uma claridade ouve estranhos sons a alma prestes a deixar seu corpo agita-se impaciente enquanto suas mãos crispadas tentam agarrar-se às cobertas quer falar gritar a aqueles que o cercam não deixais que me vá eu vejo o castigo em vão pois a morte estampa-se-lhe nos lábios e xangues dizendo àqueles que o auxiliam agora ele descansa em paz no entanto ele tudo ouve flutuando ao redor do corpo que temava em não abandonar uma força desconhecida o atrai ele vê e reconhece o que já antes vira desvairado lança-se no espaço onde desejaria esconder-se mas não há refúgio não há repouso outros espíritos retribuem-lhe o mal que lhes fizeram castigado escarnecido e confuso vagueia por sua vez e há de vagar até que a divina luz penetre-lhe o coração incensável mostrando-lhe o deus vingador o deus triunfante de todo o mal e que ele só poderá apaziguar a força de gemidos e de expiações aqui refúgio e repouso tem uma nota nota duzentos o espírito mal que reencarna em virtude da inevitabilidade da lei do progresso sem se arrepender e em vida comete novos atos equivocados em razão da imperfeição ainda presente quando volta ao mundo espiritual estará de volta aos mesmos suplícios entre os quais anteriormente se encontrava não se trata de um ato deliberado de castigo mas da consequência natural de sua inatividade falta de reconhecimento de suas responsabilidades e insistência no mal tudo mudará quando de seu arrependimento enquanto ato livre da sua vontade a gente vai perceber que o George ele conta uma história e aí como está entre aspas e foi pegada a sociedade espírita pode ser uma história única pode ser algo que generalizou no sentido de ter uma média como a gente disse uma média pode ser pode não ser a gente não sabe porque quando a gente vai lá nessa comunicação na revista espírita também não tem detalhes da comunicação no entanto esse George aparece outras vezes falando como se ele fosse um espírito familiar a alguém acho que naquelas de Claire ele aparece como espírito familiar então o que a gente vai perceber aqui ele conta uma história de que o ser escolhe de forma proposital escolha de fazer o que ele chama aqui de mal então más escolhas coisas ruins traz muitos para ajudá-lo nessas coisas e aí ele sente uma pontada alguma coisa que traz essa questão de arrependimento quando ele coloca aguçados espinhos do arrependimento se a gente for pegar um espinho a gente adora miudinho a gente adora pegar essas figuras de linguagem essas metáforas se a gente pegar o espinho quando você encosta nele você percebe que ele incomoda você não vai continuar apertando então você sente que incomoda e já tira o dedo acho que é essa a ideia que ele traz de arrependimento ele sente que vem mas ele tira a mão e sai então ele sente uma pontada reencarna não se arrepende de verdade por vontade mas ele sente alguma coisa que incomoda fica aquela vou pôr essa perturbação a encarnação inteira de alguma coisa não vai bem mas continua nos mesmos atos que está ali acostumado eu vou trocar a palavra cultura é porque eu estava usando ela no sentido etimológico que é cultura é um conjunto de hábitos adquiridos por uma pessoa ou uma nação e aí ele por hábito continua com aquilo mesmo que seja em menor escala ele continua vibrando na mesma quando ele desencarna ele acaba se percebendo na mesma condição de antes mesmo com os mesmos espíritos que vibram naquela mesma vibração ele se aproxima deles e acaba estando próximos eu percebo que o George acaba trazendo esse olhar e fala um dia esse ciclo irá acabar é o que ele chama para mim de forma metáfora metafórica de Deus vingador porque ele até coloca um salmo no exemplo quando a gente vai lá no salmo inteiro que é dividido em vários salmistas a gente vai ver que é um clamor de salmistas pedindo esse Deus vingador e aí o que eu acho que a única coisa que poderia ser diferente é esse Deus vingador está em maiúsculo se ele fosse minúsculo aí seria bom porque eu estou falando isso porque no hebraico e no grego não tem maiúsculo e minúsculo tudo é contínuo então Deus pode ser Deus maiúsculo e minúsculo na nossa cabeça ocidental Deus maiúsculo traz essa ideia de Deus Deus onipresente e Deus minúsculo é qualquer coisa então eu interpreto assim quando eu percebo as consequências naturais da minha falta eu posso interpretar que é um castigo divino posso eu tenho o livre-arbítrio para interpretar mesmo que não seja acho que é isso que ele vem trazer mas quando a gente vai olhar olhar prestar atenção eu fico pensando e aí aqui vai até uma uma imaginação vou chamar assim se o George não está falando de uma história que ele conseguiu ter acesso dele mesmo porque coloca tanto peso que quando a gente vai falar de nós mesmos quando a gente percebe que a gente fez alguma coisa equivocada a gente sente ali o arrependimento o princípio do arrependimento a gente tem uma facilidade em nos condenar que nossa muito grande então parece que ele coloca com tanta profundidade de causa que se ele não viveu isso ele percebeu pessoas muito próximas viverem isso por isso que ele traz assim de uma forma mais tão visceral tão forte tão carregada pra gente queria falar uma coisinha questão do arrependimento ainda nós aprendemos na doutrina que o arrependimento é o primeiro passo tem a expiação e a reparação para o espírito realmente retornar ao caminho do bem ele passa por esses três passos que às vezes nem são separados às vezes estão ali tudo junto então arrependimento expiação e reparação então quando ele fala ali no começo do arrependimento que ele sentiu o espinho do arrependimento eu acho não sei é uma ideia minha eu acho que seria mais um remorso ele começa a se sentir mal por aquilo que ele estava fazendo mas ele deixou de lado e continuou foi uma pontinha da voz da consciência que começou a mexer com ele mas ele deixou de lado novamente então porque é uma diferença grande entre remorso e arrependimento como nós já conversamos outras vezes o remorso é uma coisa que não beneficia o espírito o espírito fica numa agonia ali naquele sentimento e não sai daquilo o arrependimento não o arrependimento é tomada de consciência o espírito toma consciência que não é por ali que ele tem que ir e por isso que é um passo importantíssimo para a mudança de rumo o arrependimento que o espírito quando ele chega nesse arrependimento por sua por sua própria vontade por sua própria análise da sua vida né então eu não sei o arrependimento aí pra mim podia ser um remorso alguma coisa assim né porque arrependimento é algo mais forte não é é por isso que eu acho que depois é a metáfora né do espinho é é a metáfora é isso que você falou do espinho eu achei interessante senti um pouquinho mas deixou pra lá logo né deixou pra lá ainda não é momento de mudar é aí terminado a mensagem o Kardec faz um comentário nunca foi traçado o quadro mais eloquente mais terrível mais verdadeiro acerca da sorte que aguarda o mal né aguarda mal seria então necessário recorrer a fantasmagórie das chamas e das estruturas físicas quando a gente lê hoje esse texto a gente percebe que ele é duro que né podia ser com outras palavras a gente precisa admitir que sim poderia ser de outra forma mas quando a gente parou a pensar na época o que era dito ele já estava aliviando um pouco talvez não dava pra aliviar tanto por isso que trouxeram uma linguagem mais dura e cada um acaba trazendo aquilo que consegue perceber também né e a gente precisa retirar o espírito da letra por isso que a gente acaba fazendo essa interpretação demonstrando que é um olhar cheio de metáforos e que a gente precisa acabar tendo que decodificar algumas pessoas decodificar isso mesmo porque entre entre em choque eu acho essa linguagem aí esse o Jorge né com com as leis divinas né lá do capítulo oitavo do livro o seu inferno é é muito mais a lei é inflexível mas ele é amorosa como é mostrada lá no capítulo oitavo do seu inferno né ela funciona ela age mas é amorosa não é aí nessa linguagem a gente vê uma coisa muito dura muito cruel não é não é verdade é é aquele negócio que a gente tava comentando né quando esses tempos sobre outros livros eu percebo que quando o espírito vem é o que ele consegue perceber mesmo que seja bem perfeito e aí a gente precisa ir lá nas leis pra poder entender melhor realmente a gente precisa sempre tá fazendo esse jogo pra não entrar em contradição né realmente é preciso tomar esse cuidado alguém quer comentar dessa ou a gente passa pra próxima que será esse novel vamos pro novel novel o espírito dirige-se ao médium que o conhecera em vida falarei de meu sofrimento ao morrer meu espírito preso ao corpo por laços materiais teve grande dificuldade para dele desligar só um instantinho para quem Terezinha depois que conversamos pra quem havia eu e nós aqui antes de em off conversamos e eu eu né não sabia que no céu e inferno que nós estamos no céu e inferno havia o que havíamos comentado sobre a entrada quer dizer entrada de um culpado no mundo dos espíritos na revista espírita dezembro de 1860 e ele vem tá lá no final como novel o novel e está também no céu e inferno então o que havíamos comentado anteriormente queríamos estudar a revista espírita dezembro de 1960 está aí quer dizer os três casos estão graças a Kardec aí e que Beto se deu conta obrigada Beto muito bom falarei de meu sofrimento ao morrer meu espírito preso ao corpo por laços materiais teve grande dificuldade para dele desligar-se algo que foi uma primeira e penosa angústia a vida que eu havia deixado com 24 anos era ainda tão forte em mim que eu não acreditava tê-la perdido procurava meu corpo espantado e horrorizado ao reconhecer-me perdido em meio a uma multidão de sombras por fim o reconhecimento de minha situação e a revelação das faltas que cometer ao longo de minhas encarnações alcançaram-me de súbito uma luz implacável iluminou os escaninhos mais secretos de minha alma os cantinhos vamos chamar assim que se sentiu desnudada sendo então tomada por uma vergonhosa vergonha devastadora procurei escapar a situação interessando-me pelos objetos novos e no entanto conhecidos que me cercavam os espíritos radiosos flutuando no éter mostravam-me uma felicidade a que eu não podia aspirar formas sombrias e desoladas umas mergulhadas em defesa do desespero outras irônicas ou furiosas deslizavam ao meu redor e sobre a terra a qual eu continuava ligado eu via agitando-se os humanos cuja ignorância eu invejava toda uma gama de sensações desconhecidas ou antes redescobertas invadiu-me simultaneamente como que arrastado por uma força irresistível buscando fugir a essa acerba dor eu venci eu venci as distâncias os elementos os obstáculos materiais sem que as belezas da natureza nem os esplendores celestes pudessem aliviar-me por um instante sequer a consciência dilacerada ou o pavor que me causava a revelação da eternidade eu vou parar por aqui a primeira coisa que eu percebo nessa linguagem nessa linguagem não nessa mensagem é que não tem só fala dele apesar dele estar falando não tem como que a gente sabe disso ele coloca aqui assim por fim situações de 24 anos os espíritos radiosos flutuando no éter mostravam-me uma felicidade a que eu não podia aspirar se ele está numa condição rodeado de sombras que ele chama aqui de trevas etc como que ele iria perceber essa outra dimensão essa outra condição vibratória sendo que ele estava em outra então alguém falou pra ele e por algum instante ele entendeu que isso era era real e aí ele fala que consegue perceber erros algumas questões das vidas anteriores quase que assim ou seja a gente vai perceber que ele já teve contato com algum instrutor ou instrutores que auxiliou ele pra que ele conseguia conseguisse trazer uma mensagem mais possível de ser entendida porque a gente já viu outras mensagens que ficam confusão uma hora fala uma coisa a hora fala outra e aqui a gente percebe que tem uma certa lucidez eu acho que eu notei eu notei isso Beto porque a gente viu uma uma linha de raciocínio tão clara tão bem elaborada né ele fala explica muito bem claramente a gente se vê que ele teve ajuda né porque ele a forma como ele desencarnou com muito sofrimento com muita preso ao corpo e tudo mais e com essa facilidade toda pra expor as ideias vê que ele tava sendo ajudado né assistido por algum outro espírito né é isso é isso é interessante né acho que a primeira coisa que eu queria comentar disso é que a gente não fica é desvalido a gente às vezes pode até não perceber né mas existe uma assistência existe um cuidado né um acolhimento e quando a gente não percebe a gente continua extremamente perturbado quando a gente percebe a gente tem um ajudinho né isso acho que achei interessante isso na mensagem muito bom e aí ele acaba demonstrando aqui né que uma das coisas que eu achei muito interessante que ele falou é que ele percebeu a alma desnudada né então ele percebe a alma como ela era realmente que até o que ele percebia dos 24 anos era muito pouco perto de tudo que ele vibrava acho que isso é interessante ser comentado também ou seja ele desencarnou e continuou sendo de quem ele era em uma potência ainda um pouquinho ampliada de percepção de nossa né talvez ele ficou talvez talvez porque não deixa muito claro que ficou preso ao corpo porque era se sentia jovem achava que tinha uma vida toda pela frente etc essa coisa que a gente vive falando e ouvindo por aí e aí por isso ficou tão difícil se prender e aí ele percebeu que era mais né era muito mais do que apenas 24 anos físicos né ele tinha uma existência maior do que ele uma coisa posso falar uma coisinha aqui quando ele fala aqui olha eu também achei procurei escapar a situação interessando-me pelos objetos novos e no entanto conhecidos que me cercavam achei interessante isso né que objetos seriam esses né não explica né não fala não só deixa a gente curioso o povo deixa a gente curioso é e aí ele continua uma alma uma alma toda uma gama um mortal um mortal pode pressentir as torturas materiais pelos arrepios da carne não arrepio da carne de novo lá do salmo da anterior é porém vossas frágeis dores amenizadas pela esperança atenuadas pelas distrações mortas pelo esquecimento não vos permitirão jamais compreender as angústias de uma alma que sofre sem tréguas esperança ou arrependimento e é aqui que eu acho que assim é o cerne da mensagem de olha talvez vocês fazem uma certa ideia mas imagine a consciência o tempo inteiro falando de coisas que a gente negava anteriormente por exemplo não faz tal coisa não faz tal coisa ou faça tal coisa e a gente acaba assumindo aquilo e se sente só sendo aquilo que a gente sabe que existem atenuantes agravantes e aí quando você desencarna você percebe que essa consciência não fica o pessoal chama de tribunal eu não sei se é o ideal o ideal ela fica o tempo inteiro te lembrando porque fica cristalizado algumas coisas da nossa consciência daquelas que a gente tem mais dificuldade em lidar se é assim encarnado imagina desencarnado e aí vem falando imagina tudo isso sem trégua sem parar sem cessar porque você já não tem aquelas preocupações de encarnado mais que é o que ele coloca esperança distração e esquecimento enquanto encarnados a gente não tem muita distração tem esperança etc não ali ele está o tempo todo para com ele mesmo com a própria consciência e aí às vezes ele está sem essa esperança de tipo porque está um certo momento ali de saber o que eu faço o que eu vou fazer dá para perceber que ele se sente perdido e ainda não consegue sentir vamos dizer ele está sofrendo com arrependimento então está ali naquela luta ainda para ver o que vai fazer então a gente percebe que essa angústia deve ser bem complicada por não conseguir pensar em outra coisa fazer uma outra coisa passado um tempo cujo cuja duração não posso avaliar invejando os eleitos cujo esplendor entrevia abominando os maus espíritos que me perseguiam com suas zombarias e desprezando os humanos cujas torpesas eu testemunhava passei de um profundo abatimento a uma revolta insensata Beto você poderia ler de novo essa última frase por favor é o meu computador está comendo um pedaço aqui eu não ah tá passado um tempo cuja duração não posso avaliar invejando os eleitos cujo esplendor entrevia abominando os maus espíritos que me perseguiam com suas zombarias e desprezando os humanos cujas torpesas eu testemunhava passei de um profundo abatimento a uma revolta insensata ele parou de olhar pra si e passou a olhar só pra fora então ele invejou os espíritos superiores que ele entendia de alguma forma que estavam em condições melhores desprezou não usa desprezou não abominou os espíritos maus que perseguiam que faziam piada que ficavam ali próximo fazendo qualquer coisa com ele que ele não gostasse zombando etc e desprezando os humanos os encarnados porque ele percebia que existia entre nós encarnados torpesas ou seja essas coisas mesquinhas que a gente dá tanto valor a uma caneta de uma forma essa caneta é muito importante pra mim vai embora nossa a gente fica mal então coisas pequenas e aí ele caiu em revolta ele estava batido por olhar pra si mesmo estava ruim aí ele passa por uma revolta insensata é um caminho extremamente comum que a gente vê muito em plano espiritual aí tem uma notinha aqui 201 a revolta impede o espírito culpado de enxergar a saída de sua situação infeliz prolongando seu sofrimento que lhe parece infindável até que se arrependa então aí a partir desse momento de revolta ele para ele deixa de ver outras possibilidades né evocou-me você por fim e pela primeira vez um sentimento suave e terno fez com que me acalmasse ouvi os ensinos que lhe dão os guias penetrou-me a verdade e eu orei ouviu-me Deus revelando-se a mim por sua clemência como já se revelara por sua justiça novel e aí assim a percepção que ele tem é que o que estava acontecendo ali era uma justiça divina a percepção que ele tem mas agora ele percebe que de alguma forma algo mais sublime superior melhor ou alcançou porque ele chegou ali e teve um contato com coisas melhores mais sublimes né etc e aí ele se sentiu acolhido né de alguma forma comentários enquanto eu vou para outra lição gostei muito desse último texto aí do novel achei muito bom esse texto tá mais de acordo né esse texto tá mais de acordo com aquilo que a gente aprende sobre a justiça de Deus né tá mais de acordo do que aquele do Jorge que tava muito pesadão é verdade bom e o próximo texto é de Lemaire Lemer Lema não sei pronunciar Lemer Lemaire foi Lemaire condenado a morte pelo tribunal penal de Aisne e executado no dia 31 de dezembro de 1857 foi evocado no dia 29 de janeiro de 1858 então Aisne é uma cidade próxima de Paris relativamente próxima de Paris então em algum momento foi condenado pela morte foi executado né e aí foi evocado um mês depois aproximadamente evocação aqui estou que sentimento experimenta ao nos ver vergonha manteve-se consciente até o último momento sim imediatamente após a sua execução teve conhecimento da sua nova realidade fui mergulhada numa perturbação imensa de que ainda não saí senti uma grande dor e pareceu-me ser o coração que a sentia vi algo rolar até os pés do pátibulo pátibulo vi o sangue correndo e com isso minha dor torna-se muito mais profunda esse pátibulo é aquela aquele lugar ali um pouquinho mais elevado onde as pessoas eram executadas ele foi decapitado era uma dor puramente física semelhante àquela causada por um grave ferimento a amputação de um membro por exemplo não imaginei antes um remorso uma grande dor moral quando começou a sentir essa dor desde que fiquei livre a dor física causada pela morte na dilatina era sentida pelo corpo ou pelo espírito a dor moral estava em meu espírito enquanto o corpo sentia a dor física mas o espírito separado ainda se ressentia da dor física o que ele está comentando conseguiu perceber nesse pouco tempo e assim está extremamente claro mas talvez alguém vai assistir o vídeo depois e está um pouco perdido ele vai falar um pouco mais para frente mas foi decapitado e ele está perguntando quais as sensações que ele teve como ele está se sentindo naquele momento quase um mês depois e quais as consequências de tudo que ele havia feito até chegar naquilo essa é a questão que está sendo conversada aqui vi o próprio corpo mutilado vi algo disforme que me parecia não haver abandonado mas ainda me senti inteiro era eu mesmo que a impressão causou-lhe essa cena sentia profundamente a minha dor estava completamente mergulhada nela é verdade que o corpo ainda sobrevive alguns instantes após a decapitação e que o supliciado tem consciência de suas ideias o espírito retira-se pouco a pouco quanto mais os laços da matéria o prendem mais demorada é a separação tem bastante noção né esse espírito né tem bastante noção né tá tão perturbado não dizem ter sido observada no rosto de certas vítimas da guilhotina a expressão de cólera e movimentos como se quisessem falar seria o efeito da contração nervosa ou de uma ação da vontade da vontade porque o espírito ainda não se havia retirado qual foi o primeiro sentimento que experimentou eu entrar em sua nova existência um sofrimento insuportável uma espécie de remorso penetrante cuja causa eu ignorava reuniu-se aos seus cúmplices que foram ao mesmo tempo executados sim para nossa desgraça a visão que temos é um suplício contínuo continuamente censurando-nos uns aos outros os crimes cometidos reencontrou as suas vítimas posso vê-las elas são felizes perseguem-me com o olhar que me penetra até o fundo do ser tento em vão fugir de seu olhar que sentimento experimenta ao vê-las vergonha e remorso engendrei-as com minhas próprias mãos mas ainda as odeio eu vou precisar parar aqui para falar uma coisa que me incomoda muito nessa comunicação não é muito não é pouco não apesar de ser válido a pena capital a pena de morte naquela época me incomoda muito a comunicação não falar hora nenhuma de tipo assim nossa isso é um exagero ao que parece ele é assassino e foi condenado a morte o que ainda existe hoje em dia mas naquela época era extremamente comum e aí não ser motivo de revolta dele eu entendo mas não ter sido perguntado eu não consigo ainda entender a não ser que seja uma forma que os perguntadores e aí talvez seja Kardec talvez seja de tipo colocar isso num livro e ser um problema com a o imperador da época a política da época então realmente mas que me incomoda me incomoda parecer normalizado a pena de morte me incomoda bastante isso aqui e aí a gente vai perceber que apesar desse incômodo ele na fala dele ele coloca que tipo assim ele tem remorso pelo que ele fez mas não o que fizeram com ele o que eu acho muito difícil ele não ter dito nada acho muito difícil a gente pensando em espírito perturbado espírito né complicado acho muito difícil ele não ter comentado talvez por não ter feito a pergunta ele não comentou né dele estar revoltado por ter sido decapitado ele mostrar revolta né é algum tipo de revolta eu tenho outras comunicações que eu não me lembro qual é que o Kardec pergunta e o espírito acha que foi justo pelo que ele tinha feito ele acha que foi justo é não me lembro agora onde está essa comunicação mas não são todos né não não 11b então vou voltar na 11a porque ela acaba complementando que sentimento experimenta a vê-la as vítimas vergonha e remorso engendreia com minhas próprias mãos mas ainda as odeio que sentimento elas manifestam ao vê-lo piedade tem elas ódio e desejo de vingança não rogam por mim expiação não podeis imaginar que horrível suplício é dever tudo a aqueles que odiamos lamenta sua vida na terra lamento apenas os meus crimes se ainda estivesse se ainda estivesse em minhas mãos opa eu não cometeria mais esse erro a tendência para o mal estava em sua natureza ou para ele foi arrastado pelo meio em que vivia a tendência para o crime estava em minha natureza por eu ser um espírito inferior fiz elevado desculpa muito lúcido muito demais nossa estou achando esse espírito por isso que estou achando estranho após um mês muito lúcido o espírito vai ser assim tão lúcido tem que ter um auxílio eu acho que tem alguém tem um auxílio a gente um mês um mês algum espírito falando ali ditando para ele soprando no ouvido dele amenizando lá amenizando freando um pouquinho porque não é possível fala assim fala assim quis elevar-me rapidamente pedi mais do que minhas forças suportavam no entanto acreditando-me forte escolhi uma prova muito difícil excedi as tentações do mal uma notazinha toda prova escolhida para se enfrentar na encarnação é possível de se cumprir essa condição está na lei divina o espírito que não reconhece sua inteira responsabilidade quando falha quando falha age assim em função do seu orgulho nasce daí a crença de um deus vingativo no qual Lémer afirmou ter acreditado ele vai falar isso um pouquinho mais pra frente mas o que a gente percebe até aqui que eu acho que o Antônio quer falar o que a gente percebe até aqui que ele ora ele vai pra um lado e pro outro mas com certeza até na auxílio não dava pra ele ter tanta lucidez sozinho sem nenhuma condição ainda mais ele se perceber como espírito inferior e saber que foi isso que fez ele cometer os crimes que ele cometeu é de muita lucidez porque isso a gente sabe hoje entendendo por alta lógica que por mais que o meio em que a gente vive nos ditam muitos costumes no final das contas quando a gente tem um pouquinho mais de discernimento nem precisa ser muito de discernimento a gente consegue caminhar com as próprias pernas algumas afirmações dele aí né Beto algumas afirmações que ele faz são são ensinamentos do espiritismo mesmo frases né frases que a gente aprende lá no livro dos espíritos né ele tá falando aí né quando eu escolhi uma prova muito difícil e cedia as tentações do mal né e quis elevar-me rapidamente e pedir mais do que minhas forças suportam isso tá lá no livro dos espíritos né essa essa explicação então é aí tá tá assim realmente tá lúcido demais pela condição dele né e a tendência para o crime é porque ele fala aqui por exemplo gente que aí a tendência para o crime de estar em minha natureza é porque eu sou espírito inferior é tá muito ele reconhece como pode ser você essa expressão sou espírito inferior é é muita é muito entendimento é interessante a gente ver né a diferença entre alguns algumas comunicações é interessante alguém quer comentar pode continuar a entrevista aqui pode falar um pouquinho sobre essa questão eu não tenho a menor dúvida que todos os espíritos nessa situação aqui desses espíritos foram tremendamente assistidos para que lá se apresentassem e falasse o que vem da alma deles né então e demais quer dizer nós sabemos é bastante é certeza de que quando a gente faz essa transição a nossa vida é passada em revista vamos ver quer dizer então a nossa consciência que é o nosso juízo eu também não falava do tribunal né Beto como você falou realmente não mas ela está lá justamente para ir com esse propósito né então esses espíritos ali como parece e o trabalho todo ali da sociedade parisiana de espírito é um trabalho assistido né pelo espírito superior e os espíritos que conduziam essa e essa essa outra coisa que é importante notar que essa dureza das expressões retratando as ocorrências da individualidade da ação dessas espíritas da individualidade dos crimes alguma coisa parecida se não for tratado assim com essa aí a gente pode imaginar que é uma coisa impedida não mas é o objetivo disso isso inclusive expressou aqui mas por outro lado não deixa de ser uma benção para que esses espíritos expostos à sua própria consciência exerçam o seu livre-arbítrio do arrependimento do arrependimento para a continuidade do processo se depois de tudo isso eles ainda declarando tudo isso aqui totalmente já não 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 já já tem esse discernimento né e aí então vem benefícios deles próprios né e o processo tende a ser um pouco chocante porque as os fatos em si são chocantes né você pensa logo você pensa assim ah o cara é decolado tal quer dizer essa barbárie aí a pena de morte ele está entre nós até hoje né de voltar lá né naquele tempo era mais comum mas está entre nós a pena de morte a pena de morte independente da vamos dizer o seguinte a pena de morte aqui nos Estados Unidos por exemplo aquele negócio sofisticado muito técnico tem uma pessoa que é preparada para isso injeção não faz diferença nenhuma gente é o mesmo desrespeito às leis divinas às leis de Deus que não tem poder sobre a vida e aí entram outras questões né mas e tudo isso essa exposição eu vejo assim como primeiro que eu tendo a acreditar que isso aqui é absolutamente o desejo e a a expressão da verdade da alma do espírito que ele está manifestando e em segunda em segunda em segundo aspecto por mais que choque a gente porque nós estamos só né é como se tivesse uma morte dessa por exemplo mas para o espírito esse atensia aqui é uma oportunidade enorme de de recomeço de de arrependimento para recomeçar o processo e a gente vê que nem todos são né a gente vê que nem todos seguem esse caminho ainda continua eles mesmo aqui em algum momento eles prestam essa revolta e aí vem a nota que a revolta não resolve não é por aí né ou seja odiar as suas as suas vítimas adorar seus executores ao mesmo tempo que está vendo que quem está os perseguindo são aqueles que eventualmente os odeia por causa do que foi feito então é aquela fica na na dialética do choque né e vê que não é por aí continuando Pedro 15 se tivesse recebido uma boa educação teria podido afastar-se da vida criminosa sim mas escolhi a condição em que nasci teria podido tornar-se um homem de bem um homem fraco incapaz de fazer o bem assim como o mal talvez conseguisse corrigir-me o pendor para o mal durante a existência mas não teria conseguido elevar-me a prática do bem durante a vida acreditava em Deus não dizem no entanto que se arrependeu no momento da morte é verdade eu acreditei em um Deus vingativo tive medo de sua justiça seu arrependimento agora é mais sincero ou posso ver o que fiz que pensa de Deus agora posso senti-lo mas não o compreendo acha justo o castigo que lhe foi imposto na terra sim espera obter o perdão de seus crimes eu não sei como espera resgatá-los por novas provas mas parece-me existir uma eternidade entre elas e mim onde se encontra agora mergulhada em meu sofrimento queremos saber em que lugar está perto do médium já que está olha um detalhe olha só onde se encontra agora se fosse uma outra linha de pensamento espírita ah estou numa colônia estou não estou ao lado do médium só isso né momento momento pelo menos eu não vi se vocês já viram me fale por favor em alguma dessas comunicações aí que Kardec dirigiu tem algum espírito que fala de colônia de cidade eu nunca vi vocês viram alguma na última vez a gente viu que o espírito falou de mundos ele chama de mundos né ele fala constrói mundos e ele chama de mundos e regiões mas aí nome não nome não ele fala mundos já que está aqui se pudéssemos vê-lo sob qual forma nos apareceria com minha forma corporal a cabeça separada do tronco poderia fazer ser visível não deixe-me em paz poderia dizer-nos como fugiu da prisão de Monte Didier é o Monte Didier que é a cidade perto de Paris perdão começo eu falei não me lembro mais meu sofrimento é tão grande que tenho apenas a lembrança do crime deixe-me em paz poderemos trazer algum alívio a seus sofrimentos rogar para que me chegue logo a expiação interessante acabou aqui acabou acabou é é uma mensagem interessante da gente ver da gente olhar analisar no entanto existem condições da mensagem que só com um auxílio mais direto fala tal coisa responde tal coisa ela poderia fazer mais sentido porque tem algumas coisas que está muito igualzinho o livro dos espíritos e realmente assim uma lucidez não seria muito possível e como eu disse o negócio de incomodar a pergunta 15 se tivesse recebido uma boa educação teria podido afastar da vida criminosa sim mas escolhi a condição em que nasci da percepção dele eu entendo a resposta sabe mas não ter utilizado melhor essa resposta para alguma outra coisa eu achei estranho por que que eu estou falando isso porque eu sei que boa educação ali no olhar do Kardec seria o que lá no livro dos espíritos os próprios livros dos espíritos falam assim ah vós sois civilizados não são vós sois esclarecidos não são civilizados então boa educação entendo que trazia mais esclarecimento para ele aí eu entendo que aconteceria exatamente o que ele fala lá de baixo é tipo ah realmente eu iria ter menos pendor por mal mas acho difícil que eu conseguiria praticar o bem ou seja ele se reconhece um espírito supremamente endurecido vou usar essa palavra né pelo que ele comenta aqui se percebe assim é e depois o Beto é interessante também a resposta que ele dá a 15 né ele escolheu então se ele se ele não recebeu poderia inclusive ter escolhido ter recebido mas de repente já fez para não receber mesmo o que eu pendou dele era né e depois a natureza não dá saltos né quer dizer essa não é bem essa frase é meia muito é boa mas a gente vê que todas as circunstâncias dessas mensagens tudo leva a nos mostrar isso que as mudanças são lentes né são com certeza bom eu gostaria de convidar a todos e a todas para estar conosco onde que finalizamos que faltam só 5 minutos na próxima semana retornar ah você já quer encerrar antes de encerrar deixa eu colocar um negocinho por favor por favor eu pensei que você tivesse finalizado sorry sem problemas é toda vez que fala de penas penas eternas consequências de todas as coisas que eu já vi na codificação uma que me chama atenção que me agrada muito o olhar é na pergunta 1008 o Kardec do livro dos espíritos pergunta sobre duração das penas né se existe tempo determinado se não aí na 1009 ele pergunta assim mas as penas impostas jamais seriam eternas apesar da pergunta o espírito de Paulo apóstolo ele dá uma resposta que me agrada muito o olhar porque ele pra mim ele ele recodifica palavras e essas que a gente tem muita dificuldade castigo e tal ele coloca assim gravitar para a unidade divina esse é o objetivo da humanidade seria como se Deus fosse o sol ou o centro de uma galáxia ou o centro de uma de um conglomerado de galáxia independente da unidade que a gente utilizar é só pra dar a ideia que ele seria o central e nós orbitaríamos em sua volta numa metáfora e quanto mais afastado mais difícil é pra nós porque a gente tá tomando as próprias escolhas e quanto mais próximo mais próximo da escolha de Deus a gente tá então isso traria sofrimento e aí ele vai ele vai falando que cadê aqui aí pergunta assim ele fala quem com efeito então é culpado é aquele que por um extravio um falso impulso da alma se distancia do objetivo da criação que consiste no culto harmonioso do belo e do bem idealizado pelo arquétipo humano pelo homem deus por jesus cristo então o culpado é aquele que faz esse falso movimento e se afasta dessa órbita chamada deus que ele tá trazendo uma linguagem da astronomia e qual é o castigo é a consequência natural decorrente desse falso impulso ou seja vai acontecer circunstâncias pra que esse afastamento que aconteceu possa ter de novo uma reaproximação gostaria de falar disso porque eu acho muito interessante ele ressignificar essas palavras já no livro dos espíritos aí a gente vai entender porque que é utilizado no livro dos médicos na gênese no céu e inferno porque ele já ressignificou ele já demonstrou que olha o olhar deve ser outro deve ser de outra forma mesmo utilizando as mesmas palavras é o olhar segundo espiritismo se a gente lembrasse isso toda vez a gente lesse a gente ia ter um pouco menos de estranheza quando o espírito fala de forma que a gente fala foi rígido foi duro e tal agora a gente fez é sempre bom lembrar que eles reconceituaram algumas palavras alguns conceitos pra que a gente tivesse esse ressignificar interno e entender a diferença de culpa segundo o espiritismo a diferença de culpado segundo o espiritismo falta arrependimento etc inclusive um pouco mais pra cima o Paulo chega a chamar de expiação essa essa partícula essa condição que Deus nos apresenta pra que a gente volte a orbitar ao redor dele então expiação seria esse ele chama de agrilhão e aí a gente vai saber o porquê agrilhão porque foi tá no no atos dos apóstolos que o agrilhão que Deus que Jesus chega até ele e fala ó você verá o quanto sofre o amor por mim não não reconcifre contra os agrilhões então ele usa essa mesma palavra os agrilhões então que ele chama de expiação é a gente voltar pro prum vamos dizer assim resumidamente repete repete por favor que você falou que Paulo que que ele indica sobre agrilhão como é que é é não não entendi a pergunta não sobre Paulo você falou que que o Paulo não entendi sobre o que o que seria expiação é isso eu não entendi porque eu não escutei direito é porque na resposta ele fala que expiação seria a prática a conduta divina pra conosco da providência divina pra que a gente volte a orbitar Deus é por isso que eu falei volta pro prumo né com a gíria mineira desculpa não pode falar a expiação é o retorno ao bem né o retorno ao caminho né esse texto aí que você leu agora o trechinho é referente a questão mil e nove dos espíritos depois eu vou vou ler inteiro nossa eu acho maravilhoso esse significado ótima indicação em que Beto que adora estudar o evangélico conhecem Paulo Apóstolo caiu de cheinho hein Beto e o tanto que eu segurei pra não falar de Paulo Estevam até não querer mais que eu fui bem no ato dos apóstolos é se eu começar a falar de Paulo Estevam eu vou longe e também é o que eu acho interessante sobre isso que sobre vimos muito é sobre essas essas sensações foi no nas percepções no livro dos espíritos ensaio teórico sobre as sensações nos espíritos foi longo foi uns dois eu não sei quanto tempo foi não e é uma nota explicativa de Kardec na segunda parte do capítulo sexto vida espírita achei interessante também que ele tem um link que é na nota explicativa nota do editor no próprio céu e inferno no capítulo 2 segunda parte espíritos felizes a nota no livro físico é 162 que está na página 218 no item 7 no você chama ebook não é isso? no ebook está na nota 169 que é nota do editor muito interessante qualquer coisa eu deixo lá no grupo e também aqui na descrição do vídeo bom próxima semana então retornaremos para o item 161 desculpa viu Beto ter desportado faz parte o calor aqui está fritando meus miolos sorry Beto 34 não sei quanto está aí Marinette aqui está 32 32 agora como Marinette aqui também está fazendo até 35 graus 34 35 35 35 é para nós depois disso já está cozido é isso bom e a Terezinha falou 32 é porque aqui não está preparado sabe Terezinha então está uma beleza nós estamos preparados para isso vamos retornar para o livro do item 161 e gostaria de convidá-los a todas e a todas que verão esse vídeo posteriormente para o nosso estudo da Gênese no sábado às 15 horas Europa 10 horas Brasil e eu me esqueci que horário é aí nos Estados Unidos esqueci depois você vê aí no cartaz está certo e também teremos a nossa querida Rita quer dizer a nossa querida não a querida de Antônio ele que indicou a nossa querida cruel a Rita Folker no que vai fazer que estará conosco fazendo o resumo do capítulo 2 Deus da Gênese por favor quem puder estar conosco agradeceria Beto merci beaucoup obrigada 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 Beto muito bom tchau gente obrigada vou parar aqui Beto obrigada Rosane espera só um instantinho